Música 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 Eu só ia perder essa do jeito que tu Ah porque deu os bolinhos? Logo de cara, chegando, fazendo bolinha para um trabalho para a senhora aí. Não, mas esse não é trabalho não. Nossa, imagina. Boa, ok. Esse aí é o bolinho de chuva? É. Aqui vai farinha, ovo. Farinha, frio e ovo. E já vai fritando. Isso. Ah, eu comi muito isso aí, que também quando era... Pequeno? É. Criança. Criança. Eu fazia demais da conta. Hoje é difícil fazer, né? É. O pessoal fazia isso aí. É, demora, mas é fazer, mas é assado. Já quer comprar tudo pronto também, né? Então, é. Como é isso? Aqui eu acho muito bolo, mas é aqui no fogão de lenha, assim, com brasas. Assado com as brasas em cima. E o forninho, cadê? Ah, não, você usa a brasas. Ah, porque não tem o forninho. Eu trouxe, tem forno, mas não trouxe pra carreira. É, que ele vai na brasas, eu falo, né? Na brasas, vai. O fogão de venda. Aí, quando você quer com uma cera, ele vai lá. Mas fica bom também, dá pra fazer um bolo. Eu lembro que você falou. Tudo é bom. É. Bom, rapidinho. Vou ficar aí, eu vou ficar nesse aqui, tá não errado. Até que eu vou acender ali, já aqui está feito. Nossa, é com a cera que você amagou, hein? É de culpé, é com a cera. Aqui, eu vou acender ali. Esquendo. É bom fazer de vez em quando? Minha vó fazia direto. Então, minha mãe também fazia. Até porque... A gente ficava brincando com o que parecia. Era tudo mais saudável. Era tudo, as coisas, tudo comum, né? A gente tinha prazer de fazer. Luta com ele em casa, as coisas feitas em casa. A gente fez comer um pedacinho de pão. Quem não gosta? Ah, é muito bom. É, com gosto. O Walter não gosta de bolinho? É, não é muito bom. Ah, mas não é possível. Como é que pode? Ele gosta mais de um pão, um leite, bolo, ele gosta. Aí, Walter, ó. Isso aqui é meu amigo, Walter. Viu que tomou café com o senhor Walter. É vizinho? É, mais perto do quê? Vizinho, carona pra nós na estrada. Mas é carreiro também? Não, meu pai foi carreiro. O meu pai trabalhou muito tempo com isso. Tá lá na cama agora e eu tô cuidando dele lá e tá com 97 anos. Nossa. Mas tá com saúde, graças a Deus. Tá bom. O teu nome aqui é Zé? Vitor. Vitor? É o Vitor da Boa Vista, filho de Val na linha. Ah, tá aqui de Alterosa. É de Alterosa, isso. O companheiro do Vartinho aí. É, o companheiro do Vartinho aí. Pra tomar um café então ali? Pra tomar um café e comer um bolinho pra nós ir embora, né? É. É isso aí. Ô, Walter, a dona me falou que você não gosta de bolinha. Como é que pode isso? Ah, é muito pouco. É muito chegado, não. Ah, eles gostam de bolo, pão, essas coisas? É, pão eu gosto. Mas bolo também assado é como muito pouquinho. Pouco também? É, mas é um pão. Ah, então é bom também. Pão, café, um leite. É, tudo é bom, né? Você não vai? Nossa senhora. Ó o serviço da Dom Almeida, tá vendo? Ela faz de tudo um pouco mesmo, Walter. É. Ela sabe fazer canzilha, sabe fazer? Eu e o horto, tá vendo? Ela sabe fazer canzilha? Sabe? E a menha de boiá faz tudo, se tiver o couro e... Ué, não, mas aí, então é... Não, é, eu com a minha mãe. Como é que? Meu pai era carreiro, né? Ah. E eu não sabia fazer igual eu. E nós que fazia preso. Aí a minha mãe falou assim, Ah, vem aqui, hoje você vai me ajudar eu aqui. Aí não é cá, mexer aqui lá. Aí vai treinar. Foi aprendendo com... Foi aprendendo aos poucos. Os poucos, mas sim, os arregamentos, tudo safado. Tudo. Sobra, mexer com couro, essas coisas. Ô. É? Tudo. Não, mas então... Ô, Volta, você tá com... Uma companheira e tanto, hein? Tá louco, hein? Eu sei que é carreiro, hein? Eu que sou carreiro, não sabia fazer. Sabia não, não sei. Até foi. E agora, canzilha, eu aprendi com ela. Mas esse negócio de torcer, torcer, não sei não. Sim, eu ajudei, mas... Você mesmo fazia, não foi? Não, não fiz, não. Não, eu ajudei também, não atrapalha, né? Não, eu ajudei. É, eu ajudei. Olha aqui, ó. Ô, ficou meio escurinho, né? Mas tem que ficar mais bem, porque senão as vezes fica... É, tá bom, chique. Tá calor, suando. Tá quente. Não, não quer leite, não. Eu já tomei um copo de leite hoje. Tá mais leite. Não, não fupada. Vai ter que usar, né? Hum. Pra esquentar a água. Tá bom. Aí, perda mais água, né? Mais água. Aí, no cara, vai pelar. É. Pra não rasguei a pá e colocar aqui, agora... O leirinho é mais fina, pra poder ir. Precisa de um pouco, né? É carreira e piloto de fogão. É. E matador de porco. Eu nasciava um pouquinho, né? É, mas nada de uma roça. Tem que ser assim na vida, né? É. Quanto mais você souber fazer, mais menos sofre. Eu sou piloto bem no fogão a gás, Ricardo. Não sei se eu sou muito mestre, não. Um fogão a gás é comida mesmo. Dá comida. É, mas é fácil. Fazer comida. Você faz comida? Fala. Eu queimei lá, acho que uns dois anos. É mesmo? É, oi. Ué, então você tem as mães. Fazer comida, lavava roupas, cara. Limpava a casa. Quando eu morei lá no Arigado. É, não. Mas é bom, né? Ué. Ué, o caboclo sabia se virar aí. Não tem um cachorro, tem que caçar com o gado, né? Não, eu também. Eu já tive que me virar também quando a minha escola estava grávida. Aí eu aqui pilotava. Um ano lá em Arigado, lá na Serra do Silveiro, indo lá para o Denival. Quando vocês vêm de lá da Serra, não tem um viver de café na Brada Estrada? Então eu morei lá. Pé do Doquinho ali? É, eu morei lá. Estou trabalhando aqui viver lá. Vamos fazer almoço, janta, empacada com a nossa semana, lavou. Eu tudo trouxe. É, na máquina. Só que aí eu comprei uma máquina, né? Ah. Não, os dias que a Romilda estava doente, a gente estava fazendo as coiqueiras aí, lavando a brusa. Não, 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 não podia. A brusa relava-se. Ui. Nossa. Tá vendo? Por isso que é bom saber, né? O homem também tem que saber se virar. Olha, tá louco. Na hora de precisar. Tá muito fraco pra pegar fogo, a gente quer pegar linho. Aí, olha pra tomar nele. Aí, olha aqui, tá aqui. Olha, esse ficou muito atrapalhado. Ficou meio guiçada, hein? Aham. Aí, encargo, até que você é controlado, hein? Nossa, não sei. Uai, não sei, vamos ver se... Tá só na faia, por enquanto. É, por enquanto tá só na faia. Não, tem que pegar no bambu. É, então. Olha, já tá pegando, ó. Claro. Aqui é questão de tempo. Mãe, tipo, é só fazer. Passar a lenha aí, que espantinha tá. Tem que pegar uns... Uns gorletinhos, né? Ah, pegou no bambu. Pegar no bambu aí, né? Pronto? Um braço, ó. Tá mais perto, quer? Então, a gente já tá acostumado. Não, é. Aí, agora eu vou pousar a água aí. Dá licença aí. É, já aproveita aí. Aí, com esse que até o vaso ligado na casa, com muita gente. Porque aqui mesmo, vamos ter lá a leitona, né? Então, deixa eu pôr agora, pôr uma lenha aí. Põe a mão mais, mais grossa aí, pra poder... Quer ir, vai? Dar o braço aí. Ligou a água. Vai encher a caixa lá, que vai dar imenso os trabalhos. Cadê a leitona? Leitona tá debaixo lá. Entra aqui? Não, por lá. Mas tem que entrar lá. Por outro lado? É. Ah, tá. Ricardo, essa porca aqui, eu queria que ela tivesse parido. Se você ter filmado dela, ela vai parir da manhã pra depois. Ah, rapaz. Não deu tempo, então. Então. Tá por pouco, então. Tá. Até depois, mais tarde, eu vou jogar mais uns paia aí, que é. Ué. Da manhã pra depois, é pra parir, ó. Hoje, dificilmente. Não, hoje ainda não, né? Que é, hoje em dia, quando tá, né? Ela tá com três e meio e dezoito. Ah, tá onde tá falta? É vinte, né? É vinte e vinte. Ah. Agora, sábado, foi eu com o Pindyá que pregou. Tá, meu. Agora, esse daqui, eu com o Pindyá que pregou e fez, ó. É, porque eu não sei se eu... Não tinha isso aqui, ó, quando eu vi. Não, não tinha, não. Era só lá de cima. É, porque eu lembro ali do cimento. Agora, aqui, você que fez. É. O curral também, né? Fez aqui a leite do Ricardo. Ah, essa aí? É. É, tá boa ou não? Olha, tá louco, hein? Ahn? Essa aí é o meu apresentarço de Natal. É. Não vai ser só essa, não. Logo, tem mais. Nossa, mãe. Obrigado, minha vó. De nada. Agora, esses dois aqui, tá castrado. Aquele lá e esse aqui, ó. É. E aquela lá vai ficar pra criar. Nossa, mãe. Nossa, ó aí, ó. A manga na porta da casa, hein? Aí. É, mas tem que pegar a mais verde, então. É, a mais verde. Ah, é bom mesmo. É. Aí, nós cresceu. Mas você tá, já mudou muita coisa aqui, né? Aí, ó. Aumentou esses delinheirinhos aqui, depois, daqui a azeite, você veio lá. A água agora aqui, ó. Pra ficar mais fácil também, pra pegar a água. Colocou o cano, aos poucos, vai... É. Aos poucos, vai arrumando. Dando jeito, né? Igual eu falei, não tem como a gente arrumar muito, bem arrumadinho, né? Da gente, né? Ah, é, foi o que o Dom Romeu falou, né? É questão da casa, pelo menos. Então. Então, mas dá pra ir fazendo... É a intenção nossa. O mínimo. É comprar um pedacinho de terra, mas fazer os nossos livros. Ah, entendi. Aí eu falei pra elas, Ricardo, se isso aqui fosse da gente, eu queria ter uns 60 por... Que é bom demais mexer aqui. É? É. Você acha que vale a pena? Sim, igual pra nós, assim, que não neguceia, só por ter, né? É prejuízo, não. Mas não era pra vender, que você tá falando? Não, mas é por gasto. Por gasto? É, e um presente pra um amigo igual a você. Ah, rapaz, não, mas é lógico. A hora que tiver leitão, se aparecer, gente, quiser comprar, a gente vem também, mas é por ter mesmo, né? Ah, entendi. E quando eu morei lá no Oriado, lá igual tava, não sei que morar só eu com esse moleque ali, ele era do titico, porque a mãe dele morreu, largou, ele tava com 9 anos, né? Sim. Lá eu tinha 6 porcos lá, filha lá, salveu o Deus lá, aí sempre nós falávamos de arrumar um pedacinho dessa, amor, aí arrumamos, e aí arrumamos isso daí. Aí, ó, arrumamos devagar. Não, mas Deus quiser, ele vai ficar certinho. É, agora já removemos o contrato de novo com o homem aqui, na mente dele, ele fala que nós podemos ficar aqui quando nós fizermos, eu não queria mesmo, era esse comprado, esse pedaio de terra dele, filhinho. Ó, mas, ele, quem sabe futuramente, né? Vai, vamos ver, mais pra frente. Opa, já fica, é, imagina, faz esse comprado um pedacinho, aí faz do jeito da gente. Isso, verdade, você pode mexer do jeito que você quiser. É, igual aqui que você começar a aumentar muitas coisas, se um dia tiver que sair, né, aí perde tudo, né? Verdade. Ele é leitor, então, você vai ser pelado com água quente, né, se falou? É, com água quente, né? Vai fazer? É. Porque aí, opa. Cuidado aí, Ricardo. No outro, ó. No caso, fica de cá. É, fica abissado, né? O, porque tem o sapecado, a leitor, que você falou, né, o que vai fazer e tem água quente. Arrumar assim, na água, né? É, eu já vi também. É. Porque aí já tira o couro, ele sai limpinho, né? É. E aí, parece que a tradição mesmo é na água quente. É, então, hoje vai ser assim. Vai ser na água quente. Ah, então. É diferente, porque eu acho que eu não filmei ainda na água. Nem toinha à toa. Ha, 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 ha. Legal, ué. Boa demais. O Samir tem que trabalhar mais ou menos o carpinteiro no trabalho? Ó, mas você fez um serviço bom tudo, hein? É. Deve em dois dias. Dois dias ajeitou esse curral aqui? É. Aqui. Ah, tá certo. Mas você vai lá, corta. Como é que você trouxe? Nós trouxe de trator. Trator? É, deu uma carreta aqui, ó. E deu essa sacaria daqui. E esse monte ali, ó. Isso foi tudo que se morreu ontem? É, o monte o dia inteiro, hein? Puxa. E aí você... É por todo o trato do gado? É. Ele ia jogar o capim fora, né? Ah. Aí falou se eu quisesse pro ver e tá. Aí eu fui lá e... Ah, é, não. Tá certo. Já perde, né? Uh, aí, ó. Tratando dele. Mas aqui você mistura com... Com o rolão. O rolão aqui é o milho, né? É. Meio tritorado. É esse daqui, ó. Lá dentro do saco. Aí. Ah, o rolão. Come e sal em cima. E sal pra mim, é. E sal pra mim, é. Vamos lá ver as leitoas como é que tá. Vamos lá, né? Que a água já tá pulando lá. Tá pulando aí, ó. E aí atrás, já, pra cá. Não dá que é a parte de lá, já pode ir mesmo, já. Aí, ó. Mostra o instrumento aí. É esse aí. É esse instrumento aí, ó. Pra nós arrumar a leitoa. Até que é... Essa aí dá pra... Né? Essa aqui pra sangrar e essa aqui pra rapar. Ah. Cada uma com a sua. Olha que ali tem uma maior, mas que é do tamanho dela. Lerda, travessa, leitoa. Ah, ela é pequena, é. Tem que ser uma menor. Mas... Isso aqui dá pra... Dá pra... Parpar o coraçãozinho dela. Beleza. Vamos lá, então. Você vai aproveitar o sangue? Hahahaha. Fazer churis também, não? Tá louco, hein? Hahahaha. Igual lá na Liana, mesmo. É. A água já tá. Esse dia eu matamos aqui, mas não aproveitei nada, não. Porque eu tava muito chupado. Só. É. Matou pitamir, matou pra nós. Mas você costuma aproveitar? Faz. Faz, sempre faz, né? Tem o churis. Mas só que... Não fez nada. Não dá... É. Às vezes não dá tempo, né? Então? Porque toma tempo mesmo, viu? Ah, nossa. É trabalhoso. É pra fazer essas coisas aí, tem que limpar bem. Tem. Tem que pegar de molho, né? Leva tempo. É. Aí você vê que o Arthur aí já tá quase na hora de cortar. Mas o que que é? Isso que é na píada, não, né? Ah, é o capinhaçu, né? Ah, esse é o capinhaçu. É. É. Mas foi desse aí que você cortou, que você pegou? Foi, foi desse aqui. Só que aí já tinha passado da hora, né? As canas já estavam secas, quase secas. Ah. Tá quase na hora já de cortar aí. É? Do jeito que tá aqui? É. Aqui eu cavoquei tudo no enxadão. É. Fiz os riscos e a Romilda plantando. Eu, com ela, plantou. Mas depois que você corta, ele brota, brota, né? Brota. Aí vai aí. Quanto mais você corta, mais ele vai brotando. Então você vai ter capinha aí pra um bom tempo. Ai, se Deus quiser, lá eu tenho bastante. Aí. Mês que vem, eu já vou começar a cortar aí. Aí, no quintal de casa já vai dar pro trato aí do gado. O homem deixou plantar aquela banana lá querendo madurar já, Ricardo. Esse cacho aqui é? É, lá. Já tá granado? Tá, lá a banana tá madurando. Ah, aqui ó. Esse é o outro aqui? É. Oxi. Dentro do saco ali tem, já tá até perdendo. Você vê o que que é banana que madurou aqui esses dias? É a prata? Não, é a nanica. Essa é a nanica? É aquela que você levou, madurou ou não, Ricardo? Madurou. Aí, depois eu ia levar um. Opa. Vai. A água quente vai se pelar a água aí é um porco grande tem que secar que é a taxa do engenho né porque aí tem muita água né mas fica bonitinho mesmo é limpinha E aí o carnilho você gosta de comer carnilho já comigo eu gosto da carne de carnilho E aí eu não dei certo com a carne de carnilho E aí já tá ficando esses cabelos lá E aí dá para ter que passar um fogo Aqui depois nas costas logo a mão Isso aí tem que tomar cuidado porque senão se fechar no deitou se perde na mão de vocês e pronto É né você tem que ver Aí vai sair pelando a mão Vou buscar para essas igrejas também Isso Agora ver se está frio Inchada né Inchada é Está seco Cuidando do meu presente aqui né Volta É Nação Leito índio Essa porca ali uma leitou ali vai para o Santo Reis É? Você doou? Aham Dia da festa lá Ah esse agora que você fazia? É só que aí você é Vamos esperar aqui ó Certo Olha que tanto tem esse pelado aqui ó É tem que tirar os piões É Ui essas coisas tá Eu sou fascinado com as coisinhas como é Vamos pôr leitor no banho-maria É Fazia as orelhas e as unhas Da unha dela É Olha aí já tá perdendo mais ali também Agora sai Carua lá Vai continuar a água vai esquentando Não tá não? A outra tá em cima do molhão lá Mas faz que dá Vai ficar um pirlinho na orelha aqui Não dá lá Tenta Bebido né Tá Vai ter que passar um foguinho na cara dela É lá no fogão não dá né? Segura ela lá Não dá Cabeça para baixo ele ajuda Por que vai ficar aqui? É Vamos ver Não tá Olha aí Olha aqui ó É Viu certo Agora só terminar que faz viu É Põe e faz o pésinho dela lá Aqui ó Onde tem que pegar? Chegou na orelhinha dela aqui Pode cortar a perna Ah, vai no pé Aqui é da clisinha Agora o sol chegou? Agora chegou Vai passar a mão e agora caiu no tubo Não, não falta a mão Vai cantar boa Já tem um toicinho Bom, vai estar aqui O nosso leitor já pronto para levar A Romilda e o Walter já limparam E o Ricardo E eu aqui tentando ajudar A gente mais atrapalha porque ajuda A Raquel A Raquel só está por trás da câmera O Igor na acenderação de fogo Isso, o filho do Walter O Igor E está aqui o nosso leitor para o Natal Obrigado, obrigado, Walter De nada De nada Deus lhe pague a vocês Deus abençoa muito vocês também É satisfeita Para nós tudo Isso aqui não tem preço Olha, é isso que conta muito Se quiser lá tem mais Vamos aí, vamos encontrando por aí Nos carros de boi da vida E por aqui Vamos colocar na bacia para levar para o par Vamos acabar de ajeitar aqui Aí Está aqui a bichinha Leitorinha para o Natal Preparar é levar É, já vou deixar ela aqui no frio Deixa eu ter uma para guardar ela Deixa eu ver Deixa eu ver A Raquel não saiu, viu? Oi? Bem mais rápida A Raquel não saiu Mas não matou ela não? Está louco? Já está em dúvida Pronto Cai ele Cai assim Espera aí Deixa eu ver se eu Está gordinha essa banana aí Não consigo segurar ele A porta lá que é o seguinte Olha 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 Espera aí Olha Olha Veio com o pé e tudo Vai pegar ele Não acabou não mesmo O rapaz Veio até com o pé Olha Aí ela brota também né? Brota Aí vem o outro Que é novo Aê Aê Seu Valter Obrigado aí Mais um caixão de banana aí para a conta É E esse é da banana é da vantajada Essa é da grande Da Nica Comer com Com queijo Ah queijo É farinha Eu gosto de farinha Eu faço o mexido da banana e assa leitão e o mexido para a sobremesa Ah pronta Já está mais que garantida aí a festança no final de ano Obrigado Valter Obrigado Romilda De nada Já está começando a querer amarelar É Já está no pontinho mesmo Daqui a pouco A gente ficou no outro saco né Manolinho Ah para uma saúde Paz né Se tem dinheiro não tem saúde Não tem os âmbitos A vida Não vai Não vai não Aí Tá rasgando Não Só para não Pode deixar lá não Não pode nem amarrar Se não é maduro até Campinas E a manga Você não dá para cuidar a manga Ah vai né Agora Mais uma Com a conta Banana Só manga tombando lá É bom É com sal É Chupei muita manga com sal Som E Paz Sai Ai Essa já está mais no่ tem um bambuzão maior olha o caixão ali está nos queimas essa bálvula é roubada por dois sim esse arco começou a vara é muito curta para derrubar a manga pega mais perruntos já achei que era aquele lá que tem baliz eu não acabei com vocês trabalham e eu sou estou para enganar outro saco mais um e comer só que essa aqui é meia passada essa aqui está no ponto já é é essa aqui já vai agora não faz mal com barranca não faz mal com barranca só põe a água nela está docinho também não faz assim só caspe manga chupada no pé né quer matar saudade hum hum vai dar serra do bula é é é é que a gente comer depois dependendo do que você não pode você não pode comer mas às vezes é muito é eu já cresci ouvindo isso aí leite por exemplo que isso não agora a cerveja assim com manga de veido eu já vi muita gente tomar cerveja e comer a manga para tirar gosto é a cerveja eu não sei é eu já vi pode jogar aí mesmo hum hum nossa mas tá bom hum 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 essa manga boa mesmo peguei uma no jeito hum 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 O que é bom é que nos amusa, né? É por isso que é bom chutar a mão do pé. Deixa eu lavar a mão. O que é bom é que nos amusa, né?